Bom dia, tudo bom, meus amores? Gente, hoje nós vamos para a nossa primeira aula de história, viu? Não são muitos conteúdos desse mês, mas todos os conteúdos que é que é assim, muita leitura. E aí, como estão? E aí, começouzinho, entendeu? Mas assim mesmo, gente, é o que nós temos para agora, né? Vamos esperar a passar. Gente, nós vamos falar aí do primeiro reinado, né? Do período imperial, tem que ser entendido com vocês, viu? É o que me dá para vocês, mas depois eu vou falar. É do período imperial, gente. Então, o período imperial, ele começou aí, imperial vem de imperador, começou com o primeiro reinado. Ele começou logo após a independência do Brasil, em 1822. Quando o imperador Dom Pedro I, abdicou o tom brasileiro e falou do seu filho, Pedro de Alcântara, que era o futuro Dom Pedro II, certo? E aí, nesse período aí, todo o governo tem seus grupos, que é para seus grupos políticos que ajudam no desenvolvimento. Aí, os grupos políticos desse período eram os liberais, os moderados e os restauradores. Os liberais eram de esquerda, como um grupo formado pelos que conhecemos por classe média, certo? Com militares, jornalistas, sacerdotes e bachadais em direito. Então, aqui, praticamente, é um grupo dos filhos. Os moderados do centro, também chamados de chimangos, tinham como representantes aristocratas agrários e eram mais sólidos no início do período emergencial. Viu? E os restauradores eram de direita, né? E reuniam pessoas do clero, conhecimentos, comerciantes, portugueses e a nobreza. Viu? É dos grupos desse período. Quando Dom Pedro I deixou o Brasil e deixou aqui o seu filho, o Pedro de Alcântara, ou seja, Dom Pedro II, Dom Pedro II, ele só tinha apenas cinco anos de idade. Para ele ser menor de idade, ele não poderia governar. Então, foram procurando pessoas, os grupos políticos foram procurando pessoas para governar o país até completar a maior idade de Dom Pedro II, certo? Esse período, ele ficou chamado como período regencial, né? As regências. A primeira regência, ela foi chamada de clima provisória. Ela só durou dois meses, o que era um governo provisório, certo? Francisco de Lima, né? Que era do exército. Carneiro Campos, era conservador. E Nicolau Pereira era do liberal. Você vê que tem dos partidos políticos, certo? Ela durou de abril a maio de 1831. Buscou estabelecer a país interno, não tem confusão. Dentro do Brasil. E deu a anistia aos revoltosos. Porque a anistia era perdoar as pessoas. Aquelas pessoas, lá do tempo, da Inconfidência Mineira, da Inconfidência Mineira, dessas que nós vimos tudo. E fugiu aqui o nome, certo? Nós tivemos várias revoltas. E essas pessoas que não foram presas, elas foram tiradas para fora do Brasil. E essas pessoas tinham o direito de voltar novamente. Nós tivemos a revolta dos Mascados, que foi recente de alguém. Então, aquelas pessoas, nós tivemos várias outras. Então, aquelas pessoas que foram incluídas, que geralmente foram das revoltas, tiveram as revoltas relativistas separatistas. Essas pessoas que eram contra o governo, mas eram mudadas. E depois desse período aqui, elas foram liberadas para votar o seu país novamente. A outra regência é a regência clínica permanente. Ela durou de 1891 a 1835, voltando quatro anos, né? Ela era composta por Francisco de Lima, Brau de Muniz e Costa Carvalho. Ela tinha um caráter mais liberal em mim, os conservadores. E o objetivo era combater as revoltas, né? Que eu acabei de mencionar aqui algumas para vocês. E grupos políticos, os partidos existentes nesse período, eram aqueles que eu disse para vocês. Então, os exaltados, os moderados, os restauradores. Certo? Nós temos a regência de Feijó, que ela foi de 1835 a 1837. Feijó era um pago, ele recebia o nome do pago de ouro contra o nome Feijó, mas depois foi o princípio de falar com Feijó. Nesse período aqui, o governo do Feijó, que era só ele, né? Não era mais primo, prima, viu? Era só ele, a regência de Feijó, era só ele que governava. Ocorreram as revoltas, paráfras, carvanagem, na mesa sabinária. Certo? Ele sofreu o grande após a sua caídas existentes, que também era um partido político, e Feijó era o que foi de 1837. Ou seja, ele viu que o governo dele não estava tendo avanço, não estava tendo progresso, e ele a dedicou do campo. Aí entrou a regência de Araújo Lima. Ela encolheu em 1837, ela foi até 1840. Qual foi? Ela combateu essas revoltas aqui, né? Ela combate a revolta. Aluna guarda adicional e tira os direitos que a província tinha para fazer leis, impostos e gastos. O ar tradicional, gente, eu entro no momento em que você não vem falando. Eu tive até uma certa dificuldade na hora de eu procurar, eu vou estar falando pra você muita coisa. que era o que eu estava falando desse conteúdo agora lá no posto, porque eu não sei como é a versão lá no quinto ano. Foi criada uma Constituição, quando Dom Pedro I proclamou a independência que ele ficou aqui no Brasil, e ele criou uma Constituição. E a Constituição, vocês sabem que é onde tem todas as coisas. Certo? E aí, quando foi criada essa Constituição, também foi criado esse... Logo em seguida, foi criado esse ar tradicional, né? Que dava direito às províncias de levantar com as próprias pernas delas. E depois isso foi tirado. Aumentar a disputa de regressos de progressistas, que eram os dois partidos que mais se destacaram na época. Porque lá tinha liberais, exaltados, moderados. Aí esses partidos, eles foram, né? Diminuíam, né? Então, aqui ficaram esses dois. E a solução para combater as respostas seria o golpe da maioridade do Dom Pedro II. Porque quando o Dom Pedro II ficou aqui, ele era menor de nada. Eu disse isso a vocês. Então, o ponto desse golpe da maioridade que teve do Dom Pedro, é porque aumentaram a idade dele de 14 para 18 anos, para ele poder assumir o poder. Mas isso não vem no livro de vocês agora. Mas o golpe da maioridade foi isso, viu? As revoltas do período de regencial. A carbonagem aconteceu no Pará. A farroupilha, ela aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E sobre Catarina. Sabe nada aconteceu na Bahia. E a balaiada aconteceu no Maranhão. Certo? Tá aqui. Eu peguei só uma essênciazinha do que foi realmente cada revolta dessa. A carbonagem, né? Ela aconteceu no Pará, em Amazonas, em 1835 a 1840. A causa dessa revolta? Isolamento da província e situação de pobreza da população em que viveu as cabanas. Aqui, cabanas não. Cabanas, viu? Essas pessoas percebem o nome de cabanas, porque elas vão lá em cabanas, na margem dos rios. Qual era o objetivo? Né? Era terra, distribuição de terra, porque você sabe que as pessoas não disseram que eu não tinha. Ela vinha da escravidão, independência da província e proclamação de uma república. Que essa anedota aqui, ela já queria separar o seu estado do domínio de Portugal. Quem foram os líderes? Né? Antônio e Francisco Viná. Veio por as pessoas que idealizaram. Terminou a ação violenta do governo e houve entre 30 e 40 mil mortos. Né? E a revolta não foi sufocada, não foi adiante. A outra foi a Guerra dos Farracos. Ela praticamente aconteceu no Rio Grande do Sul. De 1835 a 1845. Qual foi a causa dessa revolta? O imposto exigido pela produção do charque. Você está vendo que o senhor não queria gado. Então, como naquela época não se tinha geladeira, a carne de gado, quando o gado era, 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 batava o gado. Eles salgavam a carne, faziam esse charque, né? E eles faltavam indo pra fora. Certo? Então, o imposto que eles teriam era muito alto. E aí, né? Eles fizeram essa revolta porque eles também tinham querido que baixassem essas taxas, né? Que as taxas viessem menor para o povo brasileiro. Qual era o objetivo? A autonomia provincial e a formação da República Independente. Vocês estão vendo? Cabalás queria independência de sua província, de seu estado, né? Do estado do Pará. E o Rio Grande do Sul também estava buscando a dele. Quem foram os líderes? Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves, Carnaval e Garibaldi. Que é uma história muito linda. De Emanuela... De... Garibaldi. Garibaldi. Viu? Uma história bem boa o que aconteceu nesse período. Terminou após dez anos de guerra. E um que deu certo, pois aumentou o imposto sobre o charque estrangeiro. Certo? Melhorou para eles. A outra que aconteceu foi a do Maranhão, que ela recebeu o nome de Baraiada. O que foi que ela aconteceu? Crise econômica do álbum dos impostos. O objeto de substituição do presidente da província e do fim da escravidão. Que é toda mão de obra daquele período da escrava. Certo? Ainda tem escravidão hoje? Tem. Só que hoje é tudo mal, né? As pessoas não tem mais aquele nevo lá, o tronco apanhando. Mas ainda hoje tem o trabalho escrava. O líder. Quem era? Os Balaios, né? Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e Pedro Pó. Você diz. E por que ela recebeu esse nome de Baraiada? Porque a Baraiada era aquela revolta que foi mesmo a participação popular. E as pessoas que participavam dela eram praticantes de Balaios. O que é um Balaios? Eram aqueles textos que eles faziam de pára, né? Pra vender. E como eles não estavam vendo progresso desse... Da atuação do seu estado, eles começaram a fazer esse movimento. Do mesmo gênero. Do mesmo gênero. A carmelagem era o que eu disse que eram pessoas que moravam em Cabalos. A farroupilha, revolta dos farrapos, é porque as pessoas que eram envolvidas com gaga eram quarteiros. E eles vestiam aquelas roupas de couro. E eles chamavam de farrapos, né? Por isso que ela recebeu esse nome. Certo? Certo? Ela terminou com uma prisão de condenação à morte. E 11 mil pessoas mais ou menos morreram por esse ferido. A Sabinada, ela aconteceu na Bahia, em 1837. Ela também recebeu esse nome no público dela, que foi Francisco Sabino. Certo? A calma, não aceitar os governantes impostos pelo governo. Não sei. O governo simplesmente mandava gente pra governar na Ilha e não aceitaram isso. E foi aí onde eles, Francisco Sabino, foi o líder. Essa daqui foi mais chique. Ela teve a participação de mais pessoas da elite também. O objetivo para clamar a república é separar a Bahia até do Pedro II atingir a maioridade. Né? Porque eles disseram que os reajuntos não são mais governados. O líder dela foi Francisco Sabino. E ela terminou com 1.200 pessoas mortas e 13 mil foram presas. Você lembra que eu falava lá para amnistia? Né? Às vezes essas pessoas eram presas. Às vezes elas eram mandadas de fora. Aí depois era que ela recebia a CNT. É uma espécie de perdão. É como se eles estivessem fazendo com a moita, fazendo essa pessoa com vontade de mim. Certo? Gente, dê o conteúdo com atenção e responda a parte de 160 e de 161 e até a próxima aula.